Veio feito nuvem Pelos meus olhos, sutil e tão fugaz Fera fugitiva numa tentativa de paz Relaxou meus nervos, sentimento alado Sentiminar na pele o transpirar de leve pecado Revirei teus poros, relâmpago e viril Rajada de vento em beijos turbulentos, seduziu Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos Ovalho de amor, flor de pensamento Luz e passageira, inverno de paixão Amor de primavera em chuvas de verão Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos Porvalho de amor, flor de pensamento Luz e passageira, inverno de paixão Amor de primavera em chuvas de verão Relaxou meus nervos, sentimento alado Amor de primavera em chuvas Sentiminar na pele o transpirar de leve pecado Pecado Revirei teus poros, relâmpago e viril Relâmpago e viril Rajada de vento em beijos turbulentos, seduziu Navegar teus sonhos Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos Ovalho de amor, flor de pensamento Luz e passageira, inverno de paixão Amor de paixão Amor de primavera em chuvas de verão Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos Ovalho de amor, flor de pensamento Luz e passageira, inverno de paixão Amor de paixão Amor de primavera em chuvas de verão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que vale a beleza da flor, Se eu não tenho mais teu carinho, Se eu não sinto mais teu calor. Hoje, Eu estou tão livre, Posso, Amar a quem quiser, Mas, Nada me interessa, Mesmo que ofereça, O mundo aos meus pés. De que vale ter tudo na vida, De que vale a beleza da flor, Se eu não tenho mais teu carinho, Se eu não sinto mais teu calor, De que vale ter tudo na vida, De que vale a beleza da flor, Se eu não tenho mais teu carinho, Se eu não sinto mais teu calor, Sei, Outro alguém te ama, Pensa que você, Já me esqueceu, De que vale a beleza da flor, Ao senti-lo perto, Tudo é tão deserto, Você pensa em mim, De que vale a beleza da flor, De que vale ter tudo na vida, De que vale a beleza da flor, Se eu não tenho mais teu carinho, Se eu não sinto mais teu calor, De que vale ter tudo na vida, De que vale a beleza da flor, De que vale a beleza da flor, De tanto correr pela vida, Sem rumo, Esqueci que na vida, Se vive um momento, De tanto querer, Ser em tudo o primeiro, Me esqueci de viver, Os detalhes pequenos, De tanto brincar, Com os meus sentimentos, Vivendo de aplausos, Envolto em sonhos, De tanto cantar, Minhas canções ao vento, Já não sou como eu fui, Já não sei o que sinto, Me esqueci de viver, Me esqueci de viver, Me esqueci de viver, Me esqueci de viver, De tanto cantar, Ao amor e a vida, Eu fiquei sem amor, Uma noite de um dia, De tanto brincar, Com quem eu mais queria, Eu perdi sem querer, O melhor que eu tinha, De tanto ocultar, A verdade com mentiras, Enganei sem saber, Que era eu quem perdia, De tanto esperar, De tanto esperar, O que eu nunca oferecia, Hoje eu vivo a chorar, O que eu sempre temia, Esqueci de viver, Esqueci de viver, Esqueci de viver, Esqueci de viver, De tanto correr, Pra roubar, Pra roubar tempo ao tempo, Esquecendo até, Ser dos melhores amigos, De tanto lutar, Sem pensar, Sem pensar no fracasso, Descobri sem querer, Que eu vivi sem motivo, Esqueci de viver, Esqueci de viver, Esqueci de viver Esqueci de viver Me chama, me conta, me diz como vai sua vida Mas diz a verdade com jeito pra não machucar Engana que sente saudade Que ainda não me esqueceu Que seu amor ainda sou eu Confessa que eu tinha razão e você estava errada Disfarça, não diz que esse outro te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim, me ajuda a viver Deixa eu pensar Que isso tudo é fantasia Que eu te tenho todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Confessa que eu tinha razão e você estava errada Disfarça, não diz que esse outro te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim, me ajuda a viver Deixa eu pensar Que isso tudo é fantasia Eu te tenho todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Eu te amar Maravilio Amém. Amém. Se alguém no mundo quis você, fui eu. Te dei os sonhos que eu sonhei, te imaginei pra vida inteira. Se alguém fez tudo por você, fui eu. Diz agora o que que eu faço pra viver, se a cada dia é mais difícil te esquecer. Tudo isso faz doer demais, eu queria só voltar atrás, ficar contigo. Diz agora o que que eu faço pra aceitar, será que existe outra pessoa em meu lugar? Mas o tempo vai te convencer, e um dia vai reconhecer, que sem mim não pode mais viver. Sentimento dói com o tempo, e a solidão não quer parar de machucar. Sentimento dói com o tempo, meu coração não quer ninguém no teu lugar. Sentimento dói com o tempo. Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás e ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói com o tempo E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói com o tempo Meu coração não quer ninguém em teu lugar Sentimento dói com o tempo E a solidão não quer parar de machucar Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou entrou no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção que eu senti com você Por tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Paixão por paixão Não dá pra esquecer a emoção Que eu senti com você Que eu senti com você Por tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Coração, diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito? Coração, não faz assim Você se apaixona e a dor é no meu peito Pra que é que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar Era um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já me inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronto, esquece que você não sou eu Coração 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 Diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito? Pra que é que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já me inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronto, esquece que você não sou eu Agora aguenta coração Já me inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronto, esquece que você não sou eu Você não tem mais salvação Você não tem mais salvação Você não tem mais salvação Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil É o dia mais difícil sem você Você não tem mais salvação 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 Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Seu vazio que vem depois Só me faz lembrar Só me faz lembrar de nós dois Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque A solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Pela terra encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio Se o vazio que vem depois Se o vazio que vem depois Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você No princípio foi apenas fantasia De uma noite de verão De uma noite de verão Nessas noites em que a gente Sai à rua Procurando distração Nesses dias em que a gente Te sente falta de um carinho Pra sonhar O amor está na pele A música no ar E os sonhos e os desejos Enganam a solidão De repente você veio Tão bonita E chamou minha atenção E chamou minha atenção No teu jeito Teu perfume Teu sorriso Disparou meu coração Eu queria dominar Os sentimentos Mas não pude me conter As coisas acontecem Quando tem que acontecer E a mágica do amor Nasceu quando eu olhei Você Meu mundo mudou O tempo parou Você tomou conta Do meu coração E foi tanto amor Que meu sonho acordou De volta pra vida E o tempo passou Você me deixou Parece que a vida Não quer mais viver Porque a noite mais linda Do mundo Vivi com você Solidão Solidão A gente acaba Num abraço Não precisa Nada mais O desejo Adormece No cansaço Quando o corpo Satisfaz Mas você Mas você Não foi apenas Uma noite Que acabou No amanhecer Não foi só Um encontro Que se esgota No prazer Você foi Dessas coisas Que não dá mais Pra esquecer Meu mundo mudou O tempo parou Você tomou conta Do meu coração E foi tanto amor Que meu sonho acordou De volta pra vida E o tempo passou Você me deixou Parece que a vida Não quer mais viver Porque a noite Mais linda do mundo Eu vivi com você Meu mundo mudou O tempo parou Você tomou conta Do meu coração E foi tanto amor Que meu sonho acordou De volta pra vida E o tempo passou Você me deixou Parece que a vida Não quer mais viver Porque a noite Mais linda do mundo Vivi com você Meu mundo mudou O tempo parou Você tomou conta Do meu coração Meu mundo mudou Sabe porquê Foi tão inútil ter Ficado com você Ok Tá no fim A decisão é discutível Pois é você Quem quer assim Mas fica aqui Comigo Essa noite Eu sinto que você Não está segura Talvez eu já me veja Aqui sozinho Porque eu conheço Porque eu conheço Esse sorriso Meio sem juízo Uma vez Esse sorriso Me abriu o paraíso Ouvi dizer Pra cada homem Tem outra igual você Eu sei que sim Você também sabe Que vai ter outro igual a mim Mas olha nos meus olhos Quando eu digo Será que a gente pode ser amigo? Mas como conviver Mas como conviver sem ter engano Porque um amigo eu perdoo Mas você eu amo Pode até não parecer normal Mas é um instinto natural Porque apesar de tudo que Você me faz Eu não te esqueço E sem querer Te quero mais E muitas vezes Eu pareço ser tão duro Pra que as pessoas Pensem que eu estou seguro Você não diz nem mesmo Se eu estou errado E não enxerga Que eu estou apaixonado E agindo assim Você me deixa sem saída E vai embora Com minha história Em tua vida Se você vai Não inventa desculpa Se arruma Se arruma Agora e sai E quando a mim Não precisa se preocupar O amor é mesmo assim Quem sabe um dia Eu faça uma canção Pra sufocar por dentro Essa emoção E até sem pensar muito Nas palavras Vou falar desse sorriso Meio sem juízo Uma vez esse sorriso Me abriu o paraíso Mas apesar de tudo que Você me faz Eu não te esqueço E sem querer Te quero mais E muitas vezes Eu pareço ser tão duro Pra que as pessoas Pensem que eu estou seguro Você não diz nem mesmo Se estou errado E não enxerga Que eu estou apaixonado E agindo assim Você me deixa sem saída E vai embora Com a minha história Em tua vida Deark E para que a minha história E para que a minha história Para que a minha história E para que a minha história Te amo A CIDADE NO BRASIL